O meu pai já teve uma espada também. Faz seus barcos com madeira de pinheiro? Claro que não. A cadela me trouxe um pouco de pinheiro, então vou fazer um berço. Não anda indo muito bem? Nada bem mesmo. Não há peixes. Fiquei sabendo que você é um ótimo marceneiro dos mares, mas que joga baralho melhor ainda. Quer jogar? Estou sempre pronto para uma partida. Vai ganhar todas, mas não vai. Estou sempre pronto para uma partida. Estou sempre pronto para uma partida. Se inscreva no canal. 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 E aí